Ele vai cantar, ele vai cantar, vai, 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 vai Os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Quebrou, olha o velhinho no meio do salão Com a novinha um sinal do chão E uma tragédia vem o amanecer Os pinhaços do velho, começou a endurecer Os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Quebrou, olha o velhinho no meio do salão Com a novinha um sinal do chão E uma tragédia vem o amanecer E o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi E o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão, corravia descendo o meu chão E uma tragédia vem ao meu seu espinhaço do véi Começou o espinhaço do véi Ebrou o espinhaço do véi Ebrou o espinhaço do véi Ebrou o espinhaço do véi E o velhinho tá bom Eita menino, tá bom Ah, é bom, viu? Eita velhinho, vou dar Nunca quebrou o espinhaço Hum, é bom demais, Júnior